E aí gente, bem-vindos a um novo vídeo no canal. Estamos fazendo um stream no Twitch, link na descrição se você quer participar nos bastidores. Se você é novo aqui, inscreva-se, curte, comenta, tudo isso, vamos! Ela dança bem, mas vocês sabem, eu danço muito melhor. Olá, bonita! Olá, bonita! E aí, e aí, rebola, vai, vai, vai! Cadê ela? Eu sigo ela no TikTok! Eu amo ela! Eu tava no baile punk quando eu te dei melhor, tá cheio de maldade, mas é que me mostrou. Aí eu me ia ter dano, 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 dano. Toma, 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 toma! Jacaré, 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 jacaré! Jacaré, jacaré! Ah, coluna que ela fez comigo, desceu pra bandido, sem medo de se apaixonar na cama. Meu, porque ela chama de conheção brilhanha. Ah, sim. Vamos lá. Ah, sim. Ah, sim. Isso aqui. Isso aqui. Isso é muito melhor que elas Muito melhor Ok, gente, obrigado por assistir o vídeo Inscreva-se, curte, tchau!